E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, hoje eu não consegui fazer o vídeo lá na Specialize, foi muito corrido hoje lá, a gente está fazendo o curso do BikeFit, é muito diferente pessoal, o BikeFit mesmo, o BikeFit Retool, que a Specialize passa, que é o antigo Body Geometry, ele é muito diferente do BikeFit que a gente encontra hoje em mercado, primeiro a duração, um BikeFit ele demora no mínimo 2 horas e meia para ser feito, isso usando aquela bicicleta móvel, a Move, que você consegue regular mais fácil, numa bike comum é 3 horas para fazer um BikeFit, então assim, é muito diferente do que a gente está acostumado a ver o pessoal fazer BikeFit em meia hora, 40 minutos, não existe forma, existe sim dimensionamento, ou seja, regular a bicicleta sem levar em consideração a estrutura do corpo de quem está sendo fitado, ou seja, a pessoa tem um encurtamento, a pessoa tem vários detalhes no corpo, isso quando se faz um dimensionamento não é levado em conta esse encurtamento, esses detalhes do corpo da pessoa, é simplesmente regulado a bike no axômetro, então assim, o BikeFit ele é muito diferente do dimensionamento que o que muita gente chama de BikeFit, então assim, é bem diferente pessoal, primeiro tempo, o cara fez um BikeFit em 40 minutos, não existe como fazer isso, um BikeFit ele demora 3 horas numa bike normal, ou seja, se não tiver a Move é 3 horas, aquela bicicleta que eu mostrei para vocês no vídeo anterior que eu estava fazendo lá na Specialized, enquanto, tanto é que um BikeFit não tem como fazer mais de dois, o pessoal falava, o próprio professor lá falava, não tem como vocês fazerem mais de dois BikeFit num dia, se vocês fizerem só BikeFit o dia inteiro, vocês conseguem fazer três, no máximo quatro, assim você vai ficar desgastado total, como por exemplo eu mesmo, eu não faço só BikeFit, eu trabalho lá na loja, tenho vários outros compromissos, então o BikeFit vai ser no fim do dia, é um, é um BikeFit, não tem como fazer dois, porque realmente é muito demorado, então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje eu não consegui mostrar nada lá da Specialized para vocês, até porque foi muito corrido, eu fui fitado hoje, então fizeram meu Fit, para vocês terem uma ideia, o Neuber fez o meu Fit lá na Specialized hoje, ele saiu no vídeo de ontem, demorou em torno de quatro horas para fazer o BikeFit, claro, a gente está começando, então de início, tanto é que tem que fazer dez Feats para começar a ser um Feater Specialized, então a gente faz dez Feats para começar a ser um Feater Specialized, então é um processo que vai demorando, a gente vai pegando com o tempo, porque como eu disse, é muito extenso, são muitos passos a serem seguidos, é levado em contra medida de isquios, angulação da isquiotibial, são muitos, muitos passos, então é isso aí pessoal, acompanha o nosso vídeo, acompanha o nosso canal, sempre está saindo vídeo novo, agora com essa relação do BikeFit, o primeiro BikeFit que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês passo a passo, como o ciclista estava no começo, como ele ficou no final, angulação do joelho, como que o joelho trabalha, então o primeiro Fit vou trazer para vocês em primeira mão, creio que semana que vem já vai estar o vídeo do primeiro Fit aqui no canal, é isso aí pessoal, deixa o joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, é isso aí, valeu!